O Festival do Japão é o maior evento da cultura japonesa no mundo, com números impressionantes. 47 associações provinciais reunidas, 3 palcos com dezenas de atrações artísticas, mega praça de alimentação, estandes luxuosos e um público recorde de 215 mil pessoas. Tudo isto e mais a presença da Princesa Mako, que este ano veio prestigiar as comemorações dos 110 anos da imigração. O evento também é uma vitrine para as empresas mostrarem os seus produtos. O ambiente festivo é uma oportunidade rara para promoções. A Toyota está completando 60 anos da atividade no Brasil, né? E com a Toyota vai mostrar esta comemoração no 21º Festival do Japão. Bom, este ano comemoramos os 110 anos da imigração japonesa, mas também a Toyota comemora 60 anos de Brasil. Desde 1958, com o Bandeirante, trabalhando aqui no Brasil e tentando contribuir da melhor maneira para a sociedade brasileira. Além disso, a Toyota está ajudando na organização deste evento com o nosso time de TPS, o nosso time da Toyota Production System. Esta é uma metodologia que é utilizada dentro da fábrica, mas que nós podemos também utilizar em outras atividades. É um ano muito importante, né? A Toyota está contribuindo bastante. A Toyota vem trabalhando com a comunidade Nikkei, apoiando as instituições Kibonoie, Ikoinossono e Konomonossono. Para além do apoio institucional dessas instituições, este ano a Toyota preparou uma surpresa especial. Nós estamos contribuindo com a revitalização do Museu da Imigração Japonesa, no bairro da Liberdade, no pédio do Bunkyo, que fala um pouco sobre a chegada da comunidade japonesa no Brasil e os trabalhos da década de 30 até os anos 70, com o início da introdução das primeiras empresas no Brasil. Como é que vocês têm relacionamento, desenvolveu com a imprensa? Nosso trabalho com a imprensa é buscar realizar eventos anuais, seja da comunidade japonesa, seja para apresentação de produtos, onde a imprensa japonesa pode conhecer em primeira mão os próximos lançamentos da Toyota, além das atividades institucionais. Rádio TV Nikkei está aqui no estande da Hirota Foods, ao lado de um, olha aí que alegria, ao lado de uns bonecos, Hirota Foods Express. Esses dois aí, maluquinhos, pode falar, tudo bem, chefe? Tudo bem. Muita gente aí, né? Bastante, está muito cheio. Muito cheio. Rolando aí. A coxinha aí eu não posso dar, só tem mais lá, vende, coxinha gostosa que nem eu, gente. Ah, você é o coxinha. É, coxinha. É o mais famoso de São Paulo. Lógico, obviamente. E você está, de que que é? Eu sou o temaki mais vendido de São Paulo. E ele, o que que é? Ele não fala? É o nosso Hirotinha. Ah, o Hirotinha ele não fala. Ele não fala, está certo. Está vendendo muito aí, né? Bastante. Bombando, né? Como sempre, estamos lá em cima, estamos alto. E tem em toda a cidade, agora a Hirota Foods Express. Sim, isso aí. Malhado em São Paulo, na Grande São Paulo. Ok. Logo mais no Brasil todo. Então, vamos, vamos. Alegria aí, alegria aí, pessoal. Alegria aí, pessoal. Alegria aí. Aí. Alegria aí. Alegria aí. Entidades assistenciais nipo-brasileiras investem no atendimento ao público. O voluntariado e a solidariedade são características marcantes do Festival do Japão. Doutor Renato, essa ponte significa não somente amizade entre os dois hospitais, também amizade de Brasil e Japão, né? Nesse sentido, como é que o Hospital Santa Cruz faz essa ponte na área médica para o atendimento da população dos dois países? É, ponte primeiro com as duas instituições de saúde aqui do Niquês, Nipo-Brasileiro e Santa Cruz. E também significa muito para nós essa ponte Brasil-Japão. Mesmo porque o Hospital Santa Cruz é fruto, é o produto, é o que foi, nasceu da cooperação de Brasil e Japão, Japão e Brasil. Que também tivemos grande apoio da família imperial na época, que determinou a poder, a construção do Hospital Santa Cruz lá para a volta de 1939. Então, nós continuamos com esse mesmo pensamento, com a mesma vontade, mesmo ânimo para continuar essa amizade Brasil-Japão, fazendo grandes acordos com as universidades do Japão e trazendo conhecimentos de última novidade em matéria de tratar saúde, e tratar da doença no seu estado inicial para poder melhorar a possibilidade da cura. Muito bem. Doutor Leonel, o senhor que já tem convivência com a comunidade Nikkei, né? Amanhã nós vamos receber a sua Alteza Imperial, a Princesa Mako, que representa não somente o Japão, né? Mas esse laço de amizade que está desde os primórdios aqui, no nascimento do Hospital Santa Cruz. O senhor, será que ela vem aqui, doutor Leonel? Vem aqui? Ela vai passar por aqui e vai visitar o nosso hospital. É o marco da imigração, então ela tem que vir aqui. Se você prestar atenção também, o nosso hospital está sempre inovando. Cada exposição, cada evento desse, o Santa Cruz está sempre inovando. A nossa obrigação hoje é cuidar da saúde da comunidade e dos que procuram o nosso hospital. Como o doutor Leonel frisou, nós estamos pensando mais na saúde da população, das pessoas, para poder fazer a prevenção das doenças e diagnóstico precoce e tratamento precoce. Agora, vamos para a Praça de Alimentação, o local mais procurado do festival. Vamos mostrar a culinária típica da província de Oita. Nós estamos agora na área mais gostosa desse festival. Com certeza. Estamos aqui no estande da província de Oitaquem. Nós vamos mostrar, olha, a culinária típica da província de Oita. Então, vamos mostrar, dona Isabel. Tá. Olha, nós apresentamos três tipos de pratos aqui. O Torimeshi. Torimeshi. O Torimeshi, ele é feito com shiitake, vindo de Oita, porque Oita é a cidade típica que tem o shiitake. Shiitake. Shiitake é aquele fungo, né? Sim. E Oita é muito famoso. Sim. E esse é um dos pratos preferidos daqui, né? E lá, aquela sopa que parece deliciosa. Dango Jiro. É feito à base de shiitake também. Sim. Aburague, gobo, satoimo. E o Dango é feito por nós mesmos. O Dango, vamos explicar o que é o Dango. O Dango é uma farinha, feito um macarrão, né? E é uma sopa que o pessoal lá de Oita gosta, com certeza. Tem muita gente que vem aqui no festival já procurando o nosso Dango Jiro. E outro prato típico da província, dona Isabel Tamada? Nós temos o Gyutataki, que é como um roast beef, mas feito sashimi. E o molho é a base de shoga, que é o gengibre, daikon, que é o nabo, com pimenta, né? E aí, com alho também. Esse daqui é carne de... Carne de vaca. Carne de vaca. Sim. É crua ou não? Ele é selado e crua internamente. Por isso é como um roast beef. Não é indigesto não, é gostoso, né? Olha, ano passado nós vendemos 30 quilos. Esse ano eu trouxe 40. Muito bem, dona Isabel. Gostamos demais, viu? São três pratos deliciosos, típicos da província de Oita, né? E é o que as pessoas recomendam, né? TV Nikkei vai continuar mostrando as atrações do 21º Festival do Japão nos próximos programas. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho